Música 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 Fala ai galera Esse aqui é o Felipe Com mais um vídeo pro canal E bom, hoje eu vou chocar Bad Wars aqui no canal Legal Acho que eu nem cruzo Bad Wars Aqui no canal, então vai ser A primeira vez se não me engano Então bora lá Música Entrei aqui no Bad Wars Cúpula galera Música 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 Deixem o like Para que eu poste mais vídeos De Bad Wars Para vocês Música O meu é o S Que é o cinza escuro Música Música E aí Como é que eu faço isso? Nada Loco Ah é se eu proteço a minha cama saco na periga Quer ser nossa? Nunca ter destruído E aí E aí E aí E aí E aí O Vermelho foi iluminado Que é o ruim Puta merda Ir pra lá não quer muito certo Uau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.